E neste vídeo eu vou te apresentar todas as funcionalidades da cadeira de balanço Cores Divertidas da Fisher-Price, o último lançamento da marca. Eu sou Emmanuel Balduino e este é o Compare Baby. Para facilitar então o entendimento do produto, nós dividimos ele em duas partes. Parte 1, neste primeiro vídeo, nós vamos focar somente nas funcionalidades. Então passo a passo de como funciona o produto, as principais características, como ele funciona na prática e na parte 2, você vai encontrar o tutorial de como montar a cadeirinha. Então se você comprou ela e está com dúvida sobre como montar, confere a parte 2 do vídeo que lá eu vou estar então te passando o passo a passo de como montar e deixar a cadeirinha pronta para a utilização, para que você utilize ela com toda a segurança. Vale comentar que essa cadeirinha, então, a que a gente tem aqui na bancada é o lançamento. São duas cores novas que a Fisher-Price lançou. Essa aqui com uma tonalidade mais cinza, cinza e verde, e a outra que tem uma tonalidade também em rosa. São cores novas com novos personagens, porém, a cadeirinha em si, a estrutura da cadeira, já existe há um tempo maior, já existe há mais tempo no mercado, com outras duas cores. Uma é a do macaquinho e a outra é a do tigre. Então, o produto em si, a gente vai passar pelos recursos e esse vídeo, então, ele pode ser utilizado tanto a parte 1 como a parte 2 para que você conheça os detalhes de funcionamento e de montagem dessas outras versões, dessas outras cores que possuem a mesma estrutura, certo? A cadeira de balanço cores divertidas, ela é recomendada de 0 até 18 kg, então ela tem esse certificado para utilizar ela desde recém-nascido até para uma criança maior, onde a criança maior pode sentar e ficar brincando, descansar, e desde recém-nascido, porque ela tem posições. Então, a gente consegue ajustar a cadeirinha em diversas formas de utilização. Antes de eu aproximar a câmera e te mostrar passo a passo todos os detalhes, tenho que te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante essa troca, o Compare Baby te auxilia trazendo vídeos novos todas as semanas e você se inscreve no canal. Auxilio o Compare Baby a crescer, clica no botão vermelho aqui embaixo, se tiver vermelho é porque você ainda não é inscrito. Então, clica aqui embaixo e me ajuda. Se esse vídeo te auxiliar de alguma forma, não se esquece, deixa o like, também é muito importante. Dessa forma, o YouTube reconhece que o vídeo tem qualidade e distribui para mais pessoas que estão buscando esse tipo de informação. E se você ainda não conhece, o Compare Baby tem um clube de descontos, onde a gente compartilha diariamente diversas promoções de produtos para bebê, desde fraldas, carrinhos, cadeiras de descanso. Então, se você está buscando um produto nesse estilo e está montando o enxoval do bebê, aqui na descrição do vídeo tem um link para os grupos do WhatsApp, Telegram e Facebook, onde lá você vai receber as notificações em tempo real. Então, confere e aproveita. Se você quer economizar muito no enxoval, clica aqui embaixo. E eu vou deixar também a melhor oferta para essa cadeirinha aqui no comentário destacado e também no início da descrição do vídeo. Então, a melhor oferta com frete grátis vai estar aqui embaixo. Certo? Vou aproximar a câmera agora. Vai ficar mais fácil de passar todos os detalhes da cadeirinha. Então, a cadeirinha de balanço é certificada de recém-nascido até 18 kg. Em um primeiro momento, a gente vai utilizar ela fixa. Então, é só a gente ajustar essa parte aqui embaixo. Ok? Está vendo que tem uma trava? É só puxar ela. Para trás a cadeira fica balanço. Para frente, a gente vai fixar ela. Ok? Então, ela não tem o balanço. É ideal para a criança menor. Ok? Então, nesse ajuste com ela fixada, é ideal para a utilização desde o início. Porque a criança vai ficar em uma posição mais confortável. Certo? Ainda que nós vamos ter a opção de vibração. Para acionar ela, precisa de pilha. Pilha tamanho D. Certo? Então, tem na descrição e no outro vídeo, na parte 2, eu mostro onde colocar. Como colocar é bem simples. Para ligar, é só colocar o botão para o lado e vai começar a vibrar. Essa vibração, ela é relaxante. Ela faz com que a criança acalme. E ela simula, em muitos casos, a vibração que tem no carro. Então, é muito comum a criança entrar no carro e ela relaxar. Porque tem a vibração do piso. Essa vibração aqui, ela simula isso. Então, ela ajuda a criança a relaxar. Ok? Então, esse é o recurso da vibração. A gente vai ter aqui o arco removível. Ok? Se não quiser utilizar, é só pressionar essa trava aqui na lateral. Você pode utilizar conforme a preferência. Retirar. Deixar. Os chocalhos são fixados aqui na parte de cima. Um deles, o macaquinho, tem como se fossem umas argolas com mordedor. E o outro tem o chocalho com o espelho, que é o leão. Certo? Depois, nós vamos ter aqui, ajuste de inclinação. Então, conforme a criança cresce, a gente pode ajustar essa parte aqui de trás do encosto em duas posições. Vou recolher aqui o apoio da perna. Aqui, então, na função balancinho. A gente tem o segundo ajuste para quando a criança está maior, para ela ficar mais apoiadinha. Certo? E nós temos aqui, para a segurança, cinto de três pontos. Ele prende a cintura da criança à parte abdominal. Então, é muito importante, sempre quando colocar a criança na cadeirinha, colocar o cinto. Ok? Ele abre nos dois lados. Vou aproximar aqui. Ele abre dos dois lados. Então, abre de um lado. Abre de outro. Coloca a criança sentadinha. Meio das pernas. Essa parte vai ficar. Ok? E a gente vai encaixar na lateral. Encaixou nas laterais. E tem que ajustar na cintura. Se precisar dar mais folga, menos folga, tem que fazer esse ajuste. Puxa. E ajusta no corpo. Puxou. Está pronto. Então, é só regular, graduar de acordo com a cintura da criança, o tamanho da criança. E cuidando o limite de peso. No máximo, 18 quilos. Não pode passar desse peso, porque a estrutura foi certificada para esse limite de peso. Ok? E sempre com um cinto, para não ter perigo da criança se machucar. Ok? Então, essa é a cadeira de balanço cores divertidas da Fisher-Price. É uma cadeira de 0 até 18 quilos. Ajuste de reclinação aqui no encosto. Tem duas posições. Apoio da perna, para que ela fique fixa. Arco removível com os brinquedos. Vibração aqui na lateral. Então, a gente pode deixar vibrando. É uma vibração bem suave, mas que auxilia muito a criança a relaxar. E vai acompanhando o crescimento. Então, esse é o diferencial dela. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe aqui embaixo. Vou ter o maior prazer em te responder. Você tem essa cadeirinha? Como é a sua experiência com ela? Compartilha com a gente aqui embaixo. É muito importante para que outros pais e mães se inspirem na sua experiência. Peguem mais informações da utilização no dia a dia. E se você quiser ver um vídeo de um outro modelo de cadeira de vibração, de cadeira de descanso, deixa aqui embaixo também. Coloca o modelo. Para que a gente coloque, então, este produto como pauta futura aqui no canal. É muito importante essa contribuição. Porque a maioria dos vídeos a gente traz aqui para o canal, de acordo com o que vocês estão procurando. Combinado? Se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, não se esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal se o botão estiver vermelho, porque você ainda não se inscreveu. E não se esquece de acompanhar o clube de descontos do Compare Baby. Os links estão na descrição para que você receba as notificações em tempo real com as melhores ofertas. E na segunda parte dessa cadeirinha, a gente vai focar na montagem. Então, se você comprou e quer saber como montar, o outro vídeo vai te auxiliar nessa etapa. Muito obrigado. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma